Oi pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal e hoje nós vamos de decoração usando a técnica do papel manteiga. Então aqui eu vou te revelar todos os segredos para você estar se inspirando e fazendo essa decoração aí. Venha comigo ao passo a passo. Para quem já me conhece sabe que eu trabalho muito com chantilly, mas esse aqui é o chantilly, aquela receitinha que eu te passei aqui no canal, que já está aqui. Se você não viu, corre lá para ver que eu vou deixar o link aqui na descrição, que é maravilhoso esse chantilly. Então eu apliquei com a manga de confeitar o chantilly na cor branca. Eu ensino também a você estar aí texturizando o teu chantilly no ponto correto para você estar aplicando no bolo. Te dou várias dicas riquíssimas e importantes que fazem toda a diferença. Então aqui com a mão inclinada em ângulo 45 graus, eu pressiono a espátula um pouquinho e rodo a bailarina e assim vai alisando o topo. Aqui também da mesma forma, encosta bem a espátula no seu bolo. Vamos rodar a bailarina e a mão que está segurando a espátula sempre tem que manter parada, tá? Evita de ficar mexendo. E vamos alisando, alisando até que vê que ficou bem lisinho. Aonde faltar chantilly, a gente coloca ele, tá bom? Para deixar bem lisinho o nosso bolo. A lateral aqui só falta espatular mais uma vez, não precisei colocar chantilly. Vou retirar esse excesso que subiu de quina para depois eu estar passando a espátula e finalizando. O movimento sempre de fora para dentro, levando para o centro do bolo com a espátula inclinada, tá? Não pode ser reta, ela é um pouquinho só inclinada. Posiciono minha espátula de novo em 45 graus e começo a rodar a bailarina com a mão parada em cima. Aqui eu posiciono meus quatro dedos, bem distribuído na espátula, a mão firme. Encosto a minha espátula no bolo e começo a rodar a bailarina. Você pode ver que eu não vou rodar, não acelerei nem nada o vídeo. É rápido nem lento demais. A gente tem rodado a bailarina que rode constantemente, que não pare e assim vai indo, ó. Vai ficando bem lisinho, independente se é chantilly ou chantilly. É o mesmo processo, é as mesmas técnicas que eu uso para estar alisando o bolo. Essa parte aqui agora, eu sempre tenho que levar a espátula no meu bolo bem limpinha e sempre com movimento de fora para dentro, tá? Com bastante cuidado, bastante calma, senta para você ter a visão melhor. Quando a gente senta, a gente tem a visão melhor do bolo, para a gente conseguir ver se está retinho, tá? Sempre olha de longe e paciência nessa hora. Então, ficou assim. Agora, eu vou vir aqui fazer uma pré-camada. Para a gente trabalhar com o extenso, com a teca do papel manteiga. A gente tem que fazer a brindagem do nosso bolo. E aqui, eu vou usar esse glitter aqui. Pode ser o glitter ou pode ser o leite em pó. Então, aqui eu só retirei a tampinha. Todo mundo já sabe que me acompanha que eu gosto de aplicar assim, dentro do potinho mesmo, não mudo, tá? Então, é dessa forma. E só aplicar no bolo uma camada bem generosa. Bem generosa mesmo, gente. Aplica para a gente selar bem essa parte aqui do chantilly. Para a gente estar colocando o nosso papel de arroz e não estar danificando, tá? Esse bolo, eu levei ele para a geladeira. Deixei lá 20 minutinhos, porque está um clima bem quente. No inverno, eu nem faço isso. E aplica o papel manteiga, gente. Às vezes você vai ver no vídeo falando papel de arroz, mas é papel manteiga. Mas como está quente, para evitar algum probleminha, então sempre leva aí uns 15, 20 minutinhos para a geladeira, deixa lá. E depois você vem aplicando o papel manteiga. E para chegar nesse tom, eu usei o corante azul da Mago. Um azul bem bebê, bem suave. E para recortar, né, eu fiz a marcação no papel manteiga que eu usei o marcador. Aqueles marcadorzinhos redondos, sabe? Cortadorzinho redondo. Eu coloquei ali, marquei com o lápis 6B e vim e recortei. Aí eu fiz aí o formato do babado, tá? O tamanho daí vai depender do bolo, né? Do diâmetro do seu bolo. E o tamanho que você quer também. Dá para fazer decoração, dá para fazer vários desenhos, gente. Usa. Você pode estar passando desmoldante. Aqui eu usei margarina mesmo. Eu passei a margarina do lado que ia ter contato com o bolo, tá? Nesse aqui eu usei. No outro que tem o vídeo aqui no canal, eu não usei. Mas como eu disse, está muito quente, então eu usei para ajudar aí, para não estar grudando nada e nem danificando aí a parte da decoração branca. Não acelerei o vídeo, gente. Se você quer acelerar, só você ir lá naquela ferramentinha que tem aí do YouTube e acelera o vídeo, tá? Aqui eu quis passar bem o passo a passo para você pegar bem. Mas você que quer acelerar, não tem problema. Só ir naquela opçãozinha lá, tá? Gente, aqui também outra coisa que eu quero dizer para vocês. Aqui eu trouxe um bolo que a cliente me pediu, as cores que a cliente me pediu. Isso aqui eu trouxe mais para você ver a técnica que eu estou usando aqui. cores, tema, isso aí é o do gosto do cliente, o seu gosto, tá? Você não precisa fazer igual. Mas eu estou trazendo a técnica, eu achei, acho muito interessante essa técnica. Acho bem simples, bem fácil de fazer e fica super bonito. Então, aqui eu venho com o chantilly na cor azul e passo uma camada. Não precisa ser uma camada grossa. Quanto mais fino, mais delicado, mais lindo vai ficar o seu bolo. Agora eu venho com a mesma espátula que eu alisei o bolo. Começo a alisar aqui o topo, né? Da mesma forma, tá? Inclina a sua mão, em 45 grau, roda a bailarina. E para espatular na lateral, eu prefiro espatular com essa espátula do que a outra que eu alisei. Vou pegar só a parte de cima. A questão é que você tem que posicionar a sua mão, tem que ter controle bastante para você não estar deixando ele aí um cone, tá? Se você ver que, né, fica difícil, vai com a espátula mesmo. Mas bastante cuidado para você daí não estragar a parte de baixo. E assim eu vou passando. E uma dica bem legal aqui para mim, gente, se você tiver com bolinhas no teu chantilly ou no teu chantininho, esquenta a tua espátula ou na água quente ou no fogão, mas é para esquentar bem pouquinho, não é para aquecer muito, tá? Aí ela vai dar e te dar um acabamento bem lisinho. E agora eu vou retirar as esquinas aqui, sempre com esse movimento de fora para dentro, sempre limpando a sua espátula, levando a sua espátula bem limpinha no bolo, que é a parte de acabamento, a gente tem que cuidar, então, para a gente deixar bem retinho, bem limpinha essa parte de cima. E aí é paciência. Senta, igual eu disse, olha de longe, vai com calma, que tudo dá certo, tá? Vou dar mais um acabamento aqui na lateral, eu aqueci minha espátula, vou passar, porque eu quero feito mais lisinho na lateral. E agora eu vou finalizar as esquinas, movimento de fora para dentro, mantenha calma, bem de vacarzinho, bem tranquila, para a gente conseguir fazer as esquinas bem retinha e bem lisinha. Aqui também na parte de cima eu aqueci a espátula para me trazer um acabamento bem lisinho na parte de cima. Finalizei essa parte aqui do topo, agora nós vamos retirar o papel, aquela hora que dá aquele medo, né? Será que deu certo? Então, vamos lá, gente. Aqui, vou retirar com calma. Nessa parte, se você quiser levar uns 10 minutinhos para a geladeira, você pode levar, não tem problema nenhum, tá? O acabamento vai ficar mais perfeito ainda. Aqui eu já retirei, como eu vou fazer um acabamento com o perlé número 3, então não teve problema, tá? Mas se você quiser que fique só assim, leve para a geladeira, que o acabamento vai ficar melhor ainda, tá bom? Retirei, ok tudo. Agora nós vamos vir com o bico perlé número 3, estou usando, com o chantininho branco, e vou fazendo aqui os babadinhos. Segura com o dedo, né? A sua mão que está segurando a manga, você consegue manter, né? A sua mão equilibrada melhor, tá bom? E vai fazendo, passo a passo, bem devagarzinho. Normal, tá? A gente treme um pouquinho a mão. Se arrebentar, continua, não tem problema. Só limpar ali e continuar, tá? Depois você vem com o palitinho, assim, também dá para a gente consertar. O importante é você não desistir, o importante é você sempre treinar. Ali eu vou pôr o topo do bolo que eu fiz, que foi um ursinho com a estrelinha, coisa mais linda. Coloquei. Agora eu vou pôr a cabecinha. E vou finalizar ali também com o número 1, que é de um mês esse bolinho. Mas olha que gracinha que ficou, gente. Há uma decoração que fica super linda, super meiga. Dá para você também fazer florzinha ali na parte do babadinho. Dá para criar aí vários, várias, infinitas decorações usando essa técnica. E eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. Se tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários que eu estarei respondendo. É o maior prazer tirar as dúvidas de vocês, tá? E eu espero de coração, gente, que vocês coloquem em prática essa técnica para você estar fazendo aí decoração bolos incríveis, tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.